Posso ser acreditado nos meus sonhos, valorizando sempre todas as minhas experiências positivas e negativas. Bem pessoal, eu resolvi trazer um vídeo para vocês que é de uma liberação de um sonho. Aqui eu tenho uma moça, o nome dela é Sabrina, filha de agricultores, tentou vestibular por 17 anos. Tinha um sonho, foi atrás, independente do tempo que demorou. Aqui nós vamos ter um vídeo bem curtinho dela recebendo o resultado do vestibular da Universidade de Roraima. Uma família simples, cheia de sonhos. Acredite nos seus sonhos, eles vão acontecer. Vai ter um momento que a vida vai encontrar com você, com eles. Seja qual for, vá atrás, independente do tempo. Um abraço.